Música Sociedade Civil considera membro-governo, recruta de militantes-ira ou de serviços e instituição-estado. Sociedade Civil até o questão relaciona com a declaração do Ministro da Finanças, quando o Ministério do Balão, funcionário Baracliu, no Ministro da Finanças, o seu atuamento funcionário, bem-vindo a lei é necessário. Também o orçamento do salário e o vencimento é suficiente para o fulano em dezembro, não é o diretor-executivo Luta Hamotuk. A situação não acontece, também o membro-governo-sira, for serviço para ser militante, não é o necessário da instituição união. A instituição-estado, a BELA considera que é um treinamento para os simpatizantes e não-militantes do partido união. A instituição pública estadunidense estabelece o ato for serviço para o povo tomado. O que é o encuadramento-sira-nebê-ma-ka-ia. E cada instituição precisa emanar em hira ou profissão saída, nem elas mencionam em hira. Então ela precisa mais aumentar agora. Hoje em dia o orçamento de maquinha, e tem a categoria que é um mal gasto. E nós temos que fazer parte, apoio partido, coordenador partido, mas nós conhecemos a instituição que é uma saída, e durante nós temos que ter serviço que é uma saída, nós temos que ter um treinamento de saída. De repente, em maio, assumir cargo ida, diretor Hanesan agora, e a, sabe, instituto Bambu. Nem instituto Bambu é nada, dados que não temos que ter acesso. Além de vice-primeiro-ministro, no ministro coordenador de assuntos sociais, ministro de desenvolvimento rural na habitação comunitária, Mariano Asanami Sabino, receita a informação que não é que o funcionário e o ministério refere, mas o Partido Democrático. O Partido Democrático não tem problema. Nós temos que ter um ministro, nós conhecemos os líderes do Partido, os líderes do Partido, os líderes do PUDD, mas nós não temos os partidos, nós temos que ter uma especialidade, nós temos que ter presidência. Nós temos que ter um ministro, mas nós temos que ter um partido. Antes, o presidente da Comissão Função Pública, a TETEN, da UNES, se resíduo definir a necessidade de cada ministério, também o ministério da IDA, que é o recrutamento RACIC, para os funcionários, nós temos que ter um partido. Equipa Cobertura, ZMN.